Um título nada honroso, o cidadão goianiense, triste né, foi considerado o mais mal educado do país. Então, quem mora aqui em Goiânia, numa pesquisa, foi considerado o mais mal educado do país. Esse é o tema do nosso comentário de hoje, do José Val Ferreira, no quadro Olho no Olho. Numa pesquisa recente, Goiânia ocupou a cruel e desonrosa posição da capital com pessoas mais mal educadas do Brasil. Para não entrar em depressão coletiva, resta saber que o Rio de Janeiro ficou em segundo e Porto Alegre em terceiro. Sabemos que essas três capitais também são consideradas hospitaleiras e com pessoas alegres no trato com os turistas. Mas como diriam os poetas pobres, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se trata de ser rude ou rabugice, é falta de educação mesmo. Tipo, falar muito alto em público, usar o telefone celular onde dá na telha, entender que é dono do pedaço, com os automóveis principalmente, se achar mais que os outros, furar filas, encher a paciência fumando onde não pode, tratar mal os garçons e não gostar de dar gorjeta. Enfim, ouvir som alto é o pesadelo, não se respeita o espaço alheio. Olho no olho, como mudar isso? É só fazer a sua parte. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar?